Esse servidor de Minecraft tem tudo o que você precisa para passar 30 horas por dia jogando sem parar, já começando dá só uma olhada de como funciona a economia daqui, ela é bem overpower. Isso significa que praticamente dando um peido é possível ganhar um milhão de coins de tão fácil que estão as coisas. Tem aqui como claro também as premiações da temporada em que cada um desses ranks todos vão levar para casa isso tudo no bolso. A Equal que é a melhor forma de já começar aqui, é como claro já resgatando os seus kits dos ranks que vai vir um monte de item legal. Aí além desses kits, também tem os kits dos VIPs com itens diários e semanais para se manter em forma. No diário desse kit já aparece um P5 e no semanal temos dois P6 esperando para estrear. Com isso meu caro amigo você já pode puxar qualquer um que apareça a sua frente para porrada. Aqui encontramos mostrando todos os comandos importantes que você alguma vez possa precisar para conseguir se aventurar por aqui sem nenhum problema. E então até quem viveu em uma geladeira e nunca nem jogou rancu na vida vai se dar bem aqui. Outro carinha que temos aqui é esse que conta todas as vantagens de todos os VIPs para você conseguir escolher melhor qual que se encaixa melhor com você. Aí também para você que fica muito tempo jogando e gosta de ganhar recompensas por isso, tem aqui o sistema do tempo online. Onde você vai ganhando recompensas no servidor de forma passiva apenas por estar jogando. E quanto mais tempo você ficar melhores as recompensas vão sendo. Ah é como claro vamos tendo aqui também a arena das porradaria. Onde você pode testar suas habilidades de combate e desafiar outros jogadores e mostrar seu verdadeiro combo. Já que aqui é o local perfeito para você provar seu valor. Aí além disso tá tendo esse sistema legal de boss em que a cada 4 horas aparece uma arena para todo mundo tentar derrotar e conseguir as recompensas dele. Aqui a porradaria vai é comer solto. Agora algo que não se vê em lugar nenhum é o sistema de covil em que você dropando um passe dele já vai garantir a sua entrada na maior farm de monstros que você alguma vez consiga imaginar. E aqui nesse boneco temos as varps que são todos os lugares que vocês podem visitar aqui pelo servidor. Aí já começamos aqui com a básica loja de itens em que nela você vai simplesmente encontrar literalmente tudo que alguma vez possa precisar pelo melhor preço possível. Já para garantir não faltar nada para a construção da mansão ainda tá tudo muito bem organizado por categorias para facilitar já encontrar o seu item. E depois da loja normal tá tendo o shop que ela meu caro amigo é onde estão os itens de mais alto nível por um preço em cash que é bem mais complicado de conseguir. E como claro nem podiam faltar os spadners que são umas das melhores formas de conseguir uma boa renda aqui. E de início somente vamos ter liberado para comprar o primeiro spadner. E com o tempo que formos evoluir de rank vamos também desbloquear mais spadners para poder comprar. Aí também temos o limite de compra que vai limitar quantos spadners você pode comprar de uma só vez. No início é apenas um e como claro dá para ser aumentado com o tempo. Agora vamos é já explorar a mina daqui. Pelo que eu analisei até agora parece que temos aqui um sistema bem legal de em que além dos coins você ganha um monte de cristais à medida que vai minerando. E esses cristais depois vão sendo usados para melhorar os encantamentos da picareta. Aí no meio da mina tamo tendo espalhados esses blocos de ouro em que eles ao serem quebrados podem dropar várias coisas como chave de caixas a cristais. Ou até outros itens mais raros. Vamos dar uma olhada no menu da melhoria da picareta. E meu amigo dá só uma olhada em tanto de coisa que tamo tendo para ser melhorada. Mais coisa legal que tamo tendo é as skins da picareta em que você começa na básica madeira e vai desbloqueando as outras picaretas também. Aí cada melhoria vai fazer como que você consiga ganhar mais recursos minerando. Estou agora usando a picareta de diamante. Aí além das picaretas temos as classes em que também a cada melhoria de classe vai fazendo como que você ganhe mais e mais recursos. E é essa bola de neve até você ficar milionário. Aí essa aqui é a experiência de minerar com a picareta de diamante. E eita tá tudo explodindo nessa coisa. Se eu ficar o dia todo minerando desse jeito assim não vai sobrar mina para ninguém. E calma que não é só isso. Tem aqui algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Que a tal da mineração AFK. É isso mesmo meu caro amigo. Você pode muito bem lhe ir dando um belo de um cagão. E deixar o seu boneco continuar minerando sozinho sem nenhum tipo de preocupação. Melhor que isso é meio impossível né. E já falando em encher os bolsos sem fazer nada. É claro que vai ter também a básica pesca como claro. Já que aqui é a maravilha da renda passiva em que você só deixa o seu boneco pescando. Enquanto você pode ir até dormir. E quando voltar vai estar bem lotado de drops de itens legais. E com a vara bem melhorada. Se você falar que existe algum tipo de renda passiva melhor. Que essa você está é muito doido. Mais coisa legal é. Que pescando aqui a noite toda vai contar junto para as recompensas. Que você recebe pelo seu tempo online. Além das recompensas. Que você já vai pescando aqui mesmo. Mais coisa legal das varps. É as case de caixas em que elas você vai ganhando aos montes. Em praticamente qualquer coisa que você acabe fazendo. E para fazer a abertura é aqui mesmo. Só clicar no botãozinho para abrir tudo que você tiver no inventário. E pronto. Nessas aberturas podem vir dos mais diversos itens. Que vão ser uma bela ajuda para acelerar aqui o nosso progresso. No caso pegamos alguns diamantes. E alguns blocos da sorte. Aí agora já vamos dar uma olhada nos terrenos. Em que cada um pode pegar o seu usando barra plot alto. E pronto agora temos um terreno só nosso. Que podemos usar ele para qualquer tipo de uso. Desde construir uma super mansão. Que deixem os outros com inveja. Ou até uma super farm que nos deixe ricos de forma passiva. E agora eu lembrei que preciso ir cavar um buraco. Então o IP do servidor. E todas as informações de como entrar estão na descrição. E é bem isso mesmo.